Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vocês já se imaginaram recebendo esse diagnóstico? Alguns de vocês já vão viver bem diferente com alguém com essa doença? Um amigo? Uma família? Tudo, né, gente? Eu sei que muitos grupos falam de câncer. Infelizmente, a gente ainda está falando de uma doença, de uma colapia, ainda muito tremida, terredonda, paralisa, que gera muito sofrimento. Pessoas que recebem esse diagnóstico costumam dizer que é como se elas tivessem levado uma tombada, como se elas tivessem caído num buraco escuro sem saída. Essas pessoas sentem muito medo. Essas pessoas se sentem muito sozinhas. Muito. Gente, eu estou falando de 600 mil novos casos de câncer. Estou falando de um pouquinho menos de duas vezes a população da cidade de Ibaru. A gente sabe que uma epidemia de câncer está chegando. A gente sabe que de cada três pessoas, duas poderão ter um jeito de câncer. A gente sabe que mais da metade desses casos, desses 600 mil novos casos, quando a gente prova de uma fase de dançada, que são 60 mil casos de próstata, que são 60 mil casos de mama, são aproximadamente 38 mil casos de câncer de pulmão. Lembrando que nos casos de câncer de pulmão, 80% são mais racionais ao tabagismo. E destes, muitos outros casos relacionados a sedentarismo, a obesidade, a má limitação. Gente, a gente está falando de muita, muita coisa que pode ficar na nossa cama. Que depende da gente. Depende de mudança de hábito, de tempo, da gente se cuidar melhor. Eu sei que os números assustam, mas conhecer essa realidade, conhecer os dados, conhecer, ter acesso à informação, é poder. Nos permite agir, nos permite nos preparar. E no caso do câncer, a gente está sempre falando de uma preparação que é pessoal e coletiva. Eu sei, gente, eu sei que não tem uma fácil e de verdade. Eu não estou aqui, vamos falar com vocês. Muito quanto a teóia. Eu estou aqui para contar a história de três mulheres. Eu vou contar a história da Maria, vou contar a história da Wilmena, vou contar a história da Luciana. A Maria, no belo dia da vida dela, a Maria tem 45 anos, ela recebeu o diagnóstico de um melanoma. Alguém aqui já ouviu falar em melanoma? Pois é, a Maria, a Maria nunca tinha ouviu falar em melanoma. O que ela sabia, é que ela tinha uma pinta, aqui assim, na parte de trás, a coxa direita. E, quando o Maria estava no prédio, falou, mas essa pinta está real. Parece que ela mudou de cara, está com uma parede estranha. Ela falou, nossa, isso está mudando de cara? Não. Mas, ela falou, bom, vou procurar ajuda, vou tentar entender o que foi que aconteceu. Ela caiu no dermatologista, com o médico que foi o pé de pintas. E, foi esse cara, foi esse médico que contou para ela, então, que ela tinha um resumo de pé, daqueles bem adesivos, e que ela precisava agir. Que eles precisavam agir juntos. A partir desse dia, a vida da Maria mudou completamente. A Vivi é essa. A Vivi tem 38 anos, a Vivi é mãe, é pedagoga. a Vivi, é, tem esse escuridão lindo aqui, super especial. E a Vivi viveu de perto, as dores, as angústias, as dificuldades, de assumir o papel de cuidadora, de uma pessoa com câncer. A Vivi cuidou da mãe dela, e a Vivi bateu a melhor com câncer. Hoje, a Vivi passa grande parte do dia dela, acompanhando e lutando de pessoas com câncer. A terceira pessoa é Luciana. Luciana tem 40 e 40 anos, a Luciana é cantada do peito, ela é de Tatuí, ela é muito fruto do Frederico, que são as coisinhas mais lindas da vida dela. ela tem uma família incrível, ela é muito fria com essa família, e a Luciana tinha uma certeza, ela sabia que ela queria cuidar da dor do outro, para exaltos da psicologia. E a Luciana, não é muito fruto da família dela entender. Mas, ela foi realizada em São Paulo, fez psicologia, e foi formada, já formada, que a Luciana pôde viver de muito pertinho, ao acompanhar muitos e muitos pacientes com câncer, ela se virou uma psicologista. Ela pôde viver de pertinho, as dores, as angústrias, as perdas, os lutos, mas também, muita coisa boa, de verdade, gente, também existem boas notícias no mundo do Brasil. Ela viu nascimentos, ela viu casamentos, ela viu realização de sonhos, ela viu pessoas reclamando para o mercado de trabalho, ela viu famílias, recomeçando, e ela viu muitos sonhos realizados. De verdade, acompanhar, e acompanhar pessoas, e ajudá-las a se fortalecer, do ponto de vista emocional, era essencial demais. Mas, tinha uma coisa que incomodava muito, incomodava muito, que era, o quanto as pessoas, muitas vezes, chegavam ao consultório, extremamente abalados, por conta de uma informação sem qualidade. Sim, funcionava, para esse tipo aqui, a sua filhinha, que eu imprimia, aqui no futuro, que eu tenho 28% de chance de taxa de sobrevida. E o que é isso? Para que serve essa informação? E isso realmente, assim, mexeu muito com ela, ela foi estudar, e encontrou muita informação a respeito, e sim, gente, faz muita diferença. Uma informação de qualidade, útil, que seja adequada, que tenha referência, de uma informação sem qualidade, sem cuidado, sem curadoria, sem olhar especializado. Faz muita diferença. e aí, a Luciana resolveu, que a partir dessa informação, sabendo dessa informação, que essa é a informação que pode se transformar em conhecimento, que essa é a informação que pode fortalecer e empoderar, inclusive no mundo do câncer. E a partir disso, então, a Luciana conseguiu tirar o projeto do papel, e deixou, né, que acho que nessa mudança toda, nesse processo todo, talvez, a empreendedora que estava lá dentro, conseguisse se juntar à história da psicóloga, e aí sim, né, o projeto do site Oncoguia nasceu, e, gente, essa história toda, que eu estou voltando, da Luciana, acho que ficou claro, mas é de mim que eu estou falando, e, esse foi o primeiro, a primeira carinha do site Oncoguia, eu estou falando do ano de 2003, e o que nasceu, então, foi um site bem pequenininho, mas, repleto de informações de qualidade, e, se tinha uma coisa que, que era muito especial, era que, eu não estava sozinha, né, o site nasceu, porque eu pude contar, assim, com o apoio de muitas pessoas, que deu para, junto, né, somar foco, coragem, apoio e conhecimento, e o projeto nasceu. O Oncoguia, então, cresceu, 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 o site cresceu, e aí, em 2009, nós fundamos a ONG Instituto Oncoguia, que tem como propósito, que tem como missão, ajudar o paciente com câncer, a viver mais e melhor, em meio de projetos, de informação de qualidade, de orientação personalizada, personalizada, o Oncoguia atua, defendendo e representando os direitos do paciente com câncer, o Oncoguia batalha muito para que o câncer seja tratado no nosso país com prioridade, e para que a gente tenha políticas públicas de verdade, sustentáveis, efetivas e justas. No mundo, onde essa palavra justa tem sido muito essencial, a gente tem vivido aí questões de muita desigualdade, enfrentadas pelos pacientes com câncer. E aí, gente, eu vou juntar um pouquinho a história dessas três mulheres e a história do Oncoguia, e o que aconteceu foi que a Maria, um dia, falaram para ela que tinha uma ONG que dava informação, ela falou, dá, né, alguém dá alguma coisa, mas ela resolveu ligar. Ela ligou para o Oncoguia e quem atendeu e cuidou da Maria nesse dia foi a Vivi. Porque a Vivi é atendente do Oncoguia, e a Vivi cuida, né, uma das nossas atendentes do canal Lili Trans, que é o programa de apoio ao paciente por meio de um número 0,8 centros. Quando a Vivi atendeu a Maria, o que a Vivi percebeu foi o quanto a Maria estava, sim, precisando de muita ligação personalizada, mas a Maria estava precisando de colo. Ela estava muito angustiada, muito. Mas ela estava recarregada, ela estava quase chorando, e a Vivi fez o que a gente faz, gente, antes de qualquer coisa. A Vivi deu o colo, a Vivi acolheu, a Vivi deixou a Maria falar, a Maria se sentiu de verdade forte, se sentiu amida. E, claro, ajudou a Maria com as informações que ela precisava, ela estava enfrentando um monte de problema após o diagnóstico do câncer, ela teve informação sobre a auxílio-doença, ela teve informação sobre como ter esse seu medicamento aprovado pelo plano de saúde, porque a princípio ele tinha ligado. E ele morre, ele foi muito mexida, muito preocupada, com medo da Maria não conseguir atrasar seus direitos. E foi ali a história da semana, o Guia todo mundo com medo, junto com a Vivi. E uma semana depois, o Guia ligou, então, com a Santa Maria, e junto com ela, ali toda a expectativa, e de verdade, quando ela atendeu, ela já viu que a Maria estava numa alcança muito mais forte. E rapidinho a Maria falou, a Vivi, eu fui, eu fui, eu consegui, a princípio, o meu plano está sinalizando que vai aprovar no último momento, mas eu quero que você saiba que de verdade você me ajudou muito. E eu queria, já agradecer muito o trabalho de vocês, e dizer que, nesse momento, as coisas estão um pouco mais simples na minha vida. gente, a história da Maria, é só para contar para vocês, que a Maria representa os mais de 11 mil pacientes e familiares, que esse nosso canal Lili Tâncer já orientou, de forma bastante personalizada. Eu estou também contando a história da Vivi, mas eu quero aqui, de coração, agradecer as minhas lindas meninas do canal Lili Tâncer, que são elas que estão na linha de frente, aprendendo e dando toda essa atenção para a large especializada que nos procura, precisando muito mais do que uma informação de qualidade, muitas vezes, simplesmente, de um espaço para que elas possam ser ouvidas. A Maria também representa os mais de 50 milhões, os mais de 50 milhões de pessoas que também tiveram acesso ao nosso portal, que é o meu site logo em mim, de 2003. Então, eu não sei se contar para vocês, gente, mas no primeiro mês, o site teve 30 acessos. Provavelmente, os 30 é o mesmo. E com muito orgulho, então, eu conto para vocês que a gente hoje tem esses 50 milhões de acessos nos últimos 3 anos e que a gente trabalha muito para realmente mudar essa realidade. e eu queria contar que a Maria ligou de novo e a Maria ligou simplesmente para contar que ela tinha conseguido resolver seus problemas, que o relacionamento dela ficava super abalado, estava começando a entrar no eixo de novo, mas ela tinha uma única certeza, que ela queria muito contar isso para a gente, ela queria ver o quanto ela sabia que ela não estava sobre isso. E aí, para vocês, o que eu queria falar é se vocês conhecem ou não alguém com câncer, não se esqueçam, vocês não estão saídos. Muito obrigada. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL